Eu gosto de ver isso, a igreja louvando com prazer, com vontade. Eu vou mostrar a Deus que eu sei louvar, que eu amo dar o melhor pra Ele. Por isso eu vou dar ao Senhor o meu louvor. Por que matar a flor que nasce? Por que negar que um sorriso te enfeite a face? Por que viver da solidão e permitir tanta tristeza no teu coração? Por que matar se a vida é tão importante? Por que a guerra, se ela dura, dura apenas um instante? Por que mentir, se a verdade ameniza a dor? Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor. Por que virá todo o teu rosto? A quem te busca de alma imersa em tanto desgosto. Por que viver sem união? Por que chorar, se é bem melhor cantar uma canção? Por que a guerra, se ela dura, dura apenas um instante? Por que mentir, se a verdade ameniza a dor? Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor. Por que descer o abismo escuro? Se o infinito te propõe um céu bonito e puro. Por que sofrer em teu desdém? Se é mais suave, ser amado e amar também. Cantem! Por que matar, se a vida é tão importante? Por que a guerra, se ela dura, dura apenas um instante? Por que mentir, se a verdade ameniza a dor? Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor.